Ok, pessoal, com essa série de vídeos que vão para a Universidade de combate, eu sei que vai ser só o primeiro para mostrar, sobre como você, em casa, consegue treinar sozinho. Além do combate online, que recebe todos esses treinamentos, as pessoas são verificadas e corrigidas por mim, se você quiser fazer alguma coisa qualquer em casa, é melhor do que não fazer na área. Então, a gente juntou todos os exercícios que você pode fazer sozinho nos setes de combate. Então, eu vou apresentar os sete, número um, com os movimentos básicos para quem nunca fez nada, eu vou precisar de um parceiro para isso também. Então, o Dr. Pereira, olha só, a primeira coisa que a gente aprende, posição de expectativa, você tem posição de combate a curta distância, longa distância, expectativa de repouso, que é a que você mais vai utilizar no combate, porque alguém vai te atacar na rua de surpresa, você não está sempre na posição de combate. Então, esses primeiros sete, sete, número um, são os golpes com mão aberta. Então, eu estou em posição de expectativa, para quê? Ela serve para eu fingir, para todo mundo que está olhando, que eu não estou fazendo nada. Ombro encolhido, estou fingindo, tá? Tip, terceiros, o teu inimigo e o próprio, ou seja, T e P. Tudo no combate, você está sendo observado por outras pessoas, não é como a academia. Então, a gente aprendeu a posição de respeito da T, uma perna na frente da outra, distância equivalente de uma passada, ok? Então, a canha fora do chão, passe a base, vai começar o sete, número um. Primeiro movimento, golpe no nariz, ou golpe no queixo. Com a mão fechada, a gente não mira no nariz, porque se ele vira a cabeça para baixo do corpo, para baixo, eu vou quebrar minha mão, posso quebrar minha mão. Um golpe no capo não tem esse risco, então a gente mira no nariz, ou no queixo. Todo o meu corpo é virado, logo, meu cotovelo para lá, e minha mão vem aqui. Eu nunca estico o braço inteiro, tá? Meu braço só vem até quase inteiro. Se eu esticar tudo, eu vou mascar o corpo inteiro. Então, a gente pode treinar isso em muitas repetições, muitas repetições, tá? Trocou a base, alguma coisa. Segundo movimento em mão aberta. Eu posso estar aqui, me mover aqui embaixo, foi direto no testículo, a ponta do dedo se curvou, e eu puxo, pá, pá, pá. Isso é para a curtíssima distância. Às vezes eu não dou a distância para usar aqui, mas pum, eu bato e puxo, ok? Terceiro, é um contra-ataque. Se ele for me socar aqui, sai um pouco para o lado, minha mão já está nessa posição que eu dou um contra-ataque. Quarto, meu inimigo vem pelo lado. Eu, opa, eu vim aqui, ó, com a mão direta antes de poder ter uma reação. Próximo movimento, com o ouvido, braço, não estou esticado, vou dobrar. Dentro do ouvido. Vou acelerar a cólera, tem os cílios embaixo, neolífa, acelera, ele pode perder a orientação, ou só, dá um impacto moral. Lado, movimento lateral. Quem está chegando pelo lado, que é meu campo de visão, ele está aqui, 135 graus, eu percebo tudo. Entre 130 graus e 180, eu percebo só o movimento, tá? Então, tenho isso. E o duplo, tá? O duplo, que ele está mais longe, que eu vou dar uma passada com o pé, eu venho, pum, direto para o nariz, ok? Beleza. Então, pode ser, Tiago. Como é que a gente faz, treinando sozinho? Primeiro, espelho do banheiro. Espelho grande, se você tiver. Faz a prática da forma correta. Não é você separar uma hora do dia, duas horas, não é isso, não. Deu uma bobeira? Antes do banho, faz um pouco, faz umas flexões com braço só, vou explicar isso em outro vídeo do curso, faz a caixão com uma perna só, vou explicar isso em outro vídeo do curso, tá? Vocês vão fazendo, de repente deu um intervalo na televisão, você botou alguma coisa no micro-ondas, a prática é você ir fazendo devagar e ganhando a confiança técnica, sempre conferindo o vídeo, ver se está tudo certo, e depois a gente fazer uma sequência concreta. Então, observe a sequência concreta. A perna esquerda na frente, um, dois. Puxei, segundo movimento, terceiro movimento, tum, direto, passando por lá. Quarto movimento, quinto. Sexto movimento, sétimo, duplo. Aí começa o zoom, vou colocar a perna direita. Um, o rosto, dois, genital, três, contra-ataque, quatro, lateral, cinco, direita, esquerda, ouvido, seis, sete. Aí vamos fazer de vários nomes. Primeiro movimento, vocês. Segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, quinto movimento, sexto movimento, sétimo movimento, primeiro movimento, aí segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, quinto movimento, quinto movimento, sexto movimento, sétimo movimento, a gente faz de novo, mais uma vez. Primeiro, o rosto roxo, o segundo, direto no genital, o braço que está atrás do direito, terceiro, contra-ataque, o quarto, vem o ataque pelo lado, quinto, ouvido, sexto, ouvido, sétimo, duplo, de novo, direita, esquerda, agora, agora o próximo, esquerda, próximo, esquerda, próximo, esquerda, próximo, direita, esquerda, próximo, direita, esquerda, próximo, duplo. Então, é feito de várias maneiras. Poxa, mas como é que eu vou treinar impacto? Às vezes, você poderia ter um saco de areia em casa, ou você poderia bater na parede, uma outra parede, que pode dar um efeito muito ruim, no teu pulso, no teu cotidão, certo? Você poderia usar dessa forma, para você desenvolver um pouco de força, uma maneira, pouca gente sabe, mas é possível treinar com manopla sozinho, para você trabalhar a resistência. Então, por exemplo, eu estou aqui, segurei o manopla, um, dois, três, da mesma forma, direto, direto, ouvido, de um lado, para o outro lado, você consegue treinar de tudo quanto é maneira, com a manopla sozinha. Então, eu vou resumir, os primeiros golpes que você aprende no combate. Só que você também tem que entender a filosofia que está por trás do combate, porque a gente tem outro curso para isso, que é o senso e proteção. Com esses golpes básicos, você resolve alguma situação. O treinamento, depois que você já dominou as técnicas, o que você tem que fazer? Tem um amigo teu, você brinca um pouco, ensina para ele, você pode, você tem que visualizar sempre um inimigo, alguém que esteja na sua frente, para você fazer os golpes. Ok? São golpes bem simples, todo mundo consegue aprender, não tem mistério. Entende que, você, o melhor caminho, é você sempre fazer, se você não está perto do presencial, combate online. Porque são aulas mesmo, que eu vejo cada aluno, um a um, e corrijo, chamo ele pelo nome e tal, várias vezes por aula. E a gente tem vários horários. Horário para defesa de arma, de faca, disso, daquilo tudo. Venha para o combate online, ou continue aqui na Universidade de Combate, se você quiser comprar só os módulos dos cursos. Ok? Muito obrigado. Obrigado.